MÚSICA É que vai acompanhar os seus pilotos, senão o piloto vai ser desfacificado Então o piloto pessoal aí, no pit-line Aí os pilotos da categoria desses dois Vamos ver quem lagou na primeira colocação Vamos ver quem vem na primeira colocação lá É os pilotos da categoria desses dois Que vão acelerando e acelerando forte Os pilotos da categoria desses dois É O líder da prova já vai lá embaixo Já vai lá embaixo o pessoal Da colocação É uma categoria forte, é uma categoria onde Os pilotos da categoria Aí o líder O líder da prova já passou o líder da prova É com o Moreno da Silva O Moreno da Silva E o Manuel Tamares É o segundo bloco O Marinho Bones vem na terceira colocação O Fader Rick Bertiel O Fader Rick Bertiel é o quinto blocado É os pilotos O Fader Rick Bertiel é o quinto bloco É o mais chão O Marinho do Manchester O Candy Bertiel É o que é o boneco São Filho do Vento é patrocinado pela M2 Construção e também pelas 1 Autopeta, o Manuel Tavares, o Manuel Vogueira, terceira colocação, o piloto Renato é o quarto colocado, o Paulo, porém, na quinta colocação, o Guilherme, na sexta colocação, na parte que vai vir o dois piloto, o Manuel Tavares, 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 o Vai chegar os dois piloto aí, vai chegar os dois piloto nesse outro, o Murilo e o Manuel Tavares, já vem os dois ali ó, na mesma tocada, na mesma tocada os dois piloto, ó o Manuel, o Manuel vai tentar fazer por fora, vai tentar fazer por fora, ele vai encostando lá, ele vai encostando lá o Manuel Tavares no primeiro colocado. Aí os pilotos, os pilotos, já vai chegando aí, os pilotos da categoria dos dois, a briga dos dois piloto, que vem com o sangue dos olhos, o Manuel Tavares, vem com o sangue dos olhos, o piloto vai pegar o Tavares, aí passa, os pilotos, Tavares, sempre colocado, os pilotos da categoria desses dois, já vai para o parque, já os pilotos da categoria dos quatro, os pilotos da categoria desses quatro, já no parque fechado para nós, já chegando no parque fechado, os pilotos da categoria desses quatro, aí a briga dos dois pilotos, olha aí, já passa, na frente, o piloto Manuel, Manuel Tavares é o líder da prova até o momento, Manuel Tavares é o líder do piloto, Manuel Tavares assumiu a primeira colocação, é subordinado, é o filho do vento, o filho do vento, o filho do vento, o filho do vento, o piloto, 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 Paulo, o Ricardo, já está na terceira colocação, Já fez a ultrapassagem de um do Marinho Gomes, já é outra cidade de Paranhos Ô Lucas, dá uma olhada pra mim, no meu retorno aí, tá tudo certo, porque parece que não tá vindo mais aqui no meu... Fecha agora a sua volta, passa por ali também, o Murilo, o Murilo já passou por ali, já passa também, o piloto O Marinho Gomes assumiu ali, assumiu a terceira colocação, o Marinho Gomes Quarta colocação agora, o Renato colocado e o Júlio César, o sexto colocado A colocação ali, é os pilotos da categoria BC2, pilotos da categoria BC2, o líder da prova, o piloto Manoel Aí, o piloto líder, o líder tá ali na segunda colocação, o Marinho Gomes vai ultrapassar em cima do Paulo Ricardo Assumiu a terceira colocação, o Paulo Ricardo é o quarto colocado O Renato Mancini é o quinto colocado, é os pilotos da categoria Vamos fazer... E aí E aí E aí E aí E aí E aí 4º colocado, o Redal 4º colocado, o Renato 1x, é os pilotos da categoria, V2, aí André, rechaga a bandeira, o piloto Manoel, patrocinado pela M2, construção, patrocinado pela Autopeças 1, é os pilotos que vão passando, vão passando ali, o quinto colocado que vem lá, aí o vinho, o quinto colocado, aí os pilotos recebem o hino da vitória. Um abração meu, o Zoom, é o pai do Manoel, o trabalho está ali. Um abração meu, o pessoal, o pessoal, o pessoal, o pessoal, o pessoal, o pessoal,